Música Hoje vamos falar de uma mania nacional, o chocolate. Quem não se rende a esta tentação? Enquanto eu fico aqui deliciando um saboroso chocolate, você confere uma matéria especial sobre esse assunto. O chocolate é uma das delícias que tem como matéria-prima o cacau. De acordo com a Abicab, Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, o Brasil assumiu este ano o posto de quarto maior país consumidor de chocolate do mundo. Pelas ruas, não é difícil encontrar um brasileiro que comprove a pesquisa. Com chocolate quase todos os dias, prefiro principalmente os amargos, chocolate que tem o maior teor de cacau. Viver esse chocolate é muito ruim, porque é um doce gostoso. É um doce, dá satisfação para quem come. O sul da Bahia, conhecido como a terra do cacau, ainda sofre as consequências da vassoura de bruxa, uma praga que provocou acentuada queda na produção. Os proprietários das fazendas no sul do estado buscam alternativas para agregar valor ao cacau. Uma das testadas e que apresentou bons resultados é a produção de chocolate, desenvolvido por pesquisadores da CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Na sede de Ilhéus, foi implantada uma fábrica de chocolate para incentivar a instalação de mini-indústrias na região e orientar os agricultores. A CEPLAC, além de desenvolver a tecnologia, está dando suporte ao agricultor, no sentido que ele tenha novos nichos. No caso do chocolate, uma atividade mais nova, ela foi criada, na realidade, quando a região cacaueira estava aí com a superprodução de cacau, 400 mil toneladas a ano. Houve uma preocupação da CEPLAC em desenvolver tecnologia para aumentar o consumo de cacau no mercado interno. E aí a gente descobriu que a melhor maneira de agregar, de aumentar o consumo de cacau no Brasil, seria aumentar a concentração de cacau nas formulações de chocolate. O chocolate produzido aqui vai além do que diz a lei, com relação ao teor de cacau utilizado na massa. A legislação brasileira diz o seguinte, para ser chamado de chocolate tem que conter no mínimo 25% de cacau, um quarto. O que nós fazemos? Nós fazemos chocolate no mínimo 56%. Com isso, eu estou sendo diferenciado de tudo que tem a nível de Brasil. O pesquisador explica que o processo de produção do chocolate tem diversas etapas e deve ser cuidadoso desde a chamada pós-colheita do cacau. Então nós temos torrefação, fragmentação, a segunda etapa é fragmentação da semente e retirada da caça da amêndoa, depois vem moagem, formulação, conchagem, temperagem, entendeu? Depois de receber essa tempera, ele recebe moldada, colocada na embalagem, entra no túnel e embalagem. Encontramos também em Ilhéus fazendeiros que resolveram produzir o chocolate artesanal. É o caso de seu Galvão. Ele já trabalha com outros tipos de doces, mas atualmente dedica atenção especial ao bombom preferido dos brasileiros. Perto da minha fazenda tem uma associação, que é a Associação dos Produtores de Cacau Fino do Sul da Bahia e eu entrando em contato com eles, comecei a aprender um pouco sobre chocolate, toda a química do chocolate e também sobre o processo, todo o processo de desenvolvimento do chocolate. Porque eu pensava que o chocolate era uma coisa simples e na realidade não é. Ele afirma que a produção caseira é trabalhosa, requer treinamento, tempo e deve se aliar técnica a bons ingredientes. E para quem gosta de chocolate, aí vai a dica do chocolateiro. O chocolate amargo é o mais saudável que tem. Ele combate radical livre, ele, pelo teor de teobromina, ele proporciona um estado de, digamos, felicidade, entende?